Eu não me conformo, viu? Eu não me conformo de Anitta não me convidar pra esse noivado. É, isso aí é pra gente sentir o carinho e a amizade que a Anitta tem por ti, né? E a consideração que ela tem por você, não é, JJ? Há séculos trabalhando com o marido dela. Também o que tu querias? Quem fez a lista de convidados com toda certeza foi a dona Bruna, né? Olha, se a Anitta não fosse minha melhor cliente, eu te garanto. E eu nunca mais falava com ela. Mas deixa estar, ela vai ter que nos engolir e muito ainda. Com licença, boa noite. Oi, filé. Chegou cedo. Eu posso saber qual é a piada agora? JJ, eu já tinha falado com a sua mulher e ela tinha provado meu namoro com a Babi, mas eu tô vendo que você não tá sabendo de nada. Então eu vou aproveitar e fazer o pedido oficial agora. Agora, você aceita que eu namore a sua filha? Meu Deus do céu, que palhaçada é essa? Ué, pai, você não disse que se o filé viesse aqui, fizesse a coisa direitinho, com pedido formal e tudo, você deixava? Eu disse. Deixa você empatar jogo, JJ. Os meninos tão fazendo tudo nos conformes. Olha aí, vão até na festa juntos, como um casalzinho, dois pombinhos. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um voto de confiança. Mas, esse namoro vai ter que seguir as minhas regras. Correto? Daqui pra frente, vocês já podem até sair juntos, mas, com a Sema do lado. Ah, não. Pelo amor de Deus, pai. Papel de vela, não. É assim ou nada feito. Sema, aceita, vai. Por favor. Bom, é o seguinte, de maneira alguma, seu Angel, copa nenhum sobre os móveis, a bebida é sempre muito geladinha, eu queria que você circulasse, assim, de cinco, cinco minutos. Donivete, por favor, eu acho que esses guardanapis aqui não tão bem dobrados. Dola de novo pra mim, por favor. Aqui tem mais um. Dola esses todos. Então, doutor Chistos, aprovou a decoração? É uma pena que essa festa seja pra quem seja. Mas tá muito bonito. A casa, sim, me recorda os tempos em que aconteceram grandes festas nesse salão. Noites de alegria. Muito diferente do que eu estou sentindo agora. Bom, pelo menos eu terei a companhia dos meus netos e a sua, não é, Dola Madalena? Eu vou cuidar das crianças e ajudar a Quitéria se ela precisar. Bem, eu vou trocar de roupa os convidados, já devem estar a caminho. A senhora não vai se vestir também, eu estou curioso pra virar o seu vestido novo. Doutor Chistos, eu não posso. A dona da festa, a doutora Bruna, faz questão que eu me apresente com o uniforme de governado. Eu não posso. A doutora Bruna pode ser dona da festa, mas o dono da casa sou eu. e aqui quem manda é o dono da casa. Portanto, a senhora cumpre as minhas ordens. É verdade. Ah, e se a doutora Bruna criar algum problema, fale comigo, eu me entendo com ela. Então, o que é que a borralheira está esperando para virar cindeléla? O vestido madalena, ouviu as ordens do príncipe. O vestido vermelho. Com licença. Está pronto, dona Bruna. Ah, tá. Só um minutinho, mamãe Ives, vamos terminar nosso uísque sossegados, tá? Rita, bota numa sacolinha para mim, tá bom? Sim, senhora. Então tá. O que é? Alguma encomenda na noite do seu levado? Não, é um presentinho, um presentinho para a governanta dos Chistos. Ela vai gostar. Ai, meu Deus. Dá licença, dona. Dona Madalena, o vestido ficou ainda mais lindo do seu corpo. Bitéria, o que foi? de ter esse vestido assim. Mas que bobagem, todo mundo vai adorar te ver assim. Principalmente o doutor Chistos, né? Bom, todo mundo uma vírgula. Te prepara, porque a noiva vai odiar de te ver assim. Tchau.